Ah, bebe, é a vez que tá me formando, macetando, 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 macetando De lado, coraçãozinho, manda um beijinho pra me dar uma coisa De lado, coraçãozinho, manda um beijinho pra me dar uma coisa Ela não é sombrinha, querendo? Ela não é sombrinha, querendo? Ela não é sombrinha, querendo? Ah, bebê Ela já brinca, querendo? Ciceta, não é maceta? Ciceta, não é maceta Ciceta, geladinho, coraçãozinho Manda beijinho do que está filmando Gente, solzinho azul Solzinho Gostoso Aqui em casa, olha A escada